Bom, galerinha, ontem vocês não bateram a meta de 20 mil likes, então eu conversei com a Sarada E ela falou que se você pedir que pegar, ó, 13 mil likes, ela aparece em todos os vídeos, galera Mas, mano, tem que bater a meta, galera Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece E que gosta de Boruto, de Saruto, né, galera Porque, meu, pra deixar muito like pra gente bater essa meta também Se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você recebe todos os vídeos na sua box também E se você deixar o like, o YouTube entende que você tá gostando dos vídeos Ele sempre vai te entregar, galera, e se sair o vídeo, você já vai recebendo o seu celular, tá ligado? Então, mano, ativa a notificação, se inscreve no canal e deixa o seu like, demorou, galera? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus do céu, mais um dia Ai, meu, tá, minha mãe tá aí em casa, né? Lembre disso, cadê ela? Mãe, mãe Mãe, cadê ela? Mãe 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 Ai, meu Deus do céu, cadê a minha mãe? Ai, não é possível que ela não tá aí em casa já Mãe Cadê a minha mãe? Ai, cara, a porta tá até aberta Ninguém veja a porta aqui nessa casa, não? Ai, cadê a minha... Vovô Shaski Cadê a minha mãe? Ah, ela foi ver algumas coisas de Hokage que ela tava fazendo, tava ocupada, entendeu? Imagina, ela nem é Hokage ainda Mas ela tá se tornando Mas ela não é ainda, o meu vovô Naruto não se aposentou ainda Mas ela tá se tornando, Saruto Ai, por que ela não pode ficar um pouquinho comigo? Porque agora não pode Agora não pode Mas ela já gosta de você, entendeu? Ai, meu Deus do céu, eu fico muito irritado com isso Não, nada disso Eu fico muito irritado com isso Ai, meu Deus do céu Tira esse estidoro da mão, senhor Saruto Ai, eu não tô irritado, não Não, né? O que que era aquilo na mão, então? Vovô Shaski Olha a minha mão Deixa eu ver A marca É a marca Ela desapareceu Cadê ela? Meu Deus, eu tô curado Eu tô curado Eu não tenho mais a marca Eu não tenho mais a marca Taruto Eu não vou ficar mais irritado Taruto Ai, meu Deus do céu Presta atenção Isso aí parece que nem quando o mar puxa, entendeu? Hã? Por exemplo assim A onda vem forte Mas quando o mar puxa tudo Pode ser uma tsunami Então isso aí pode ser pior ainda Se ela voltou a marca do nada, assim Então quer dizer que ela ainda tá em mim? Tá, lógico que tá Eu sinto em você a marca Ai, meu Deus do céu Cadê o sofá que tava aqui? Ah, ele vaporizou um pouco com o raio Mas... O Shaski O meu pai vai te matar quando ele voltar Ainda bem que a minha mãe tá em casa agora Eu posso falar pra ela que você quebrou Não, não tem essa não Ah, beleza Agora a culpa vai ver em mim, então Vou escrever aqui Saruto, quem foi? O que que você vai escrever? Nada Nada, Saruto Nada, não Ai, vovô Essa marca ainda me deixa irritado com tudo Tá, como que eu consigo controlar isso? Tá, primeiramente A gente tem que fazer Acalmar o mar Então o que que a gente pode fazer? Hum... Bom Lembra que toda vez que você fica irritado Você quer bater nas pessoas, né? Sim Então Essa é a primeira coisa que você não pode fazer Não bater nas pessoas? É, vem aqui em cima Vem aqui Ai meu Deus do céu Tô até vendo esse treinamento Aonde? Vem aqui em cima No meu quarto? Aqui em cima É, vem cá Ó Presta atenção, hein Ó Você tem que controlar pra não bater nas pessoas, hein Tá, e agora? O que eu faço? Fica aqui, ó Fica aqui, ó Fica aqui Aqui, agora olha pra mim Beleza Ó Por que que você fez isso, vovô? Meu Deus, não Não, não, não Isso já é demais Isso já é demais Isso já é pessoal, vovô Sasuke O meu cavalinho, não O meu cavalinho, não Não, não Vem com essa Ó Ó o controle Ó o controle Controle Ai, eu tenho que controlar Eu não posso Deixa eu chamar Que ele descontrolou em mim Ó, ó, ó Opa Ai, tá bom Pronto, pronto Você quebrou o meu balanço Não, 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 não Ai, você tá querendo demais, vovô Sasuke Você tá querendo demais Você tá querendo demais Tu para, para Calma, calma Como você quer que eu tenha calma? Você acabou de quebrar o meu cavalinho Ai, por que você quebrou a janela, Saruto? Meu Deus, vovô Sasuke Eu preciso me controlar Eu não posso deixar isso me afetar Ai, mas era meu cavalinho Meu balanço Saruto, Saruto Saruto Oi Ó, agora você tem que controlar a sua raiva Você já conseguiu o primeiro passo Que é não me bater Relaxa que eu vou consertar tudo, tá? Vou consertar tudo Tudo bem? Calma Eu consegui controlar, tá? Tá Foi um bom passo já, não foi? Lógico que foi Um salto Você já Você não tem noção O Boruto, cada vez que eu fazia qualquer coisa Ele já me mandava uma daquelas Daquelas esferas da verdade na minha cara Sério? É Nossa, então já foi um grande passo Tá Mas Ó, o último passo vai ser, infelizmente Não, 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 não Não, não? Não, meu quadro não, vovô Tem certeza? Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar um isqueiro e já volto Não, por que um isqueiro? Já volto Aonde você vai? Eu já volto Ai, tá bom Ai, meu Deus Tá, mas eu consegui controlar a minha raiva Meu Deus O que que foi isso Que acabou de acontecer? Meu Deus O que que ele tá fazendo? Meu Deus Eu acho que Em vez de ele me treinar Ele tá fazendo merda O que que ele fez? O que que ele fez de um buraco aqui? Vou vo... Ah Nara? Garoto O que 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 você tá fazendo aqui? Eu vim te ver Mas você não tava morando com a gente? Tava Mas eu mal consigo dizer Que você ficava treinando O Futebol Sasuke Ah, então você tem vergonha De ficar vendo eu treinar Com o Futebol Sasuke? É mais ou menos É que você Você é muito legal Sabia? Eu não sou não Eu sou chato Não chega perto de mim Nada Eu não posso ficar perto de você Ai Eu tenho que te contar Umas coisas Saruto O que? Ai, vem cá Vou entrar aqui dentro Ai, meu Deus do céu Lá vem Lá vem Ai, meu Deus do céu O que que aconteceu? Ai, o que aconteceu? Tá preparado Pra ouvir? Ai, meu Deus O que que eu fiz agora? Ai, meu Deus do céu Acabou o céu Não, não Não foi você Acabou Acabou Eu tenho O que? Células Eu tenho muitas células De muitos ninjas Entende? Você tem o que? Células De um monte De muitos ninjas Você tem células De um monte de ninjas? É Como assim Células de ninjas? Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir Calma aí Deixa eu ouvir Não é possível Não é possível Cadê? Cadê? Eu não consigo ver nada Cadê essas células? Eu não tô vendo nada Ah, já sei Tem que ativar meu sharingan Pra ver Certeza que é Certeza Eu não consigo ver não? Olha aqui Já que eu tenho Sabe de um monte de ninjas Eu consigo fazer muito Júti Tu quer ver? Você sabe fazer Júti? Lógico que não Shidori Meu Deus Você já sabe fazer O Shidori Você me bateu Você já sabe fazer A primeira fase Do Shidori Meu Deus do céu Mas Tá Aonde você quer chegar Com isso? Não sei se eu posso Falhar mais Ai, falha logo Ai, conta logo Nara Ai, tá bom É que eu preciso Fazer um monte de Júti Legal Se eu precisar Fazer a última fase Do Shidori Lógico que eu sei Olha aqui Olha aqui Meu Ragenga Você fazia um monte de Júti Tipo isso Meu professor Não podia? Eu não sei ser o professor? É Meu mestre Entende que vai me ensinar Fazer Júti Controlar meu chaco Não montou que coisa Ah Você quer que eu seja Seu professor Ai, meu Deus Tipo Você acha que é pra mim? Ai Isso, isso, isso Tá Eu acho que eu posso Mas eu tenho que falar Com meu avô Antes Ver se ele deixa Ai, tá bom Tá Eu vou Aham Vou pegar o isqueiro aqui agora Vou pegar o isqueiro Vou Vem aqui O que? Ele quer pegar o isqueiro O que? Vem aqui Vem aqui Eu tenho que contar um negócio Pera aí, Nara Rapidão Vou perguntar pra ele Meu Deus do céu Tá bom Vovô A Nara Me pediu um negócio agora O que que ela pediu? Ela pediu pra mim ser o professor dela de jutsu O que que tá rindo? Você, professor de jutsu? Eu sou muito bom em fazer jutsu, tá bom? O que que é que é o meu achado? Ah, você, professor de jutsu Ah, não, não Ó A raiva Ó a raiva Ah, isso é verdade Mas Eu posso ser, vovô? Posso brincar disso? Ah, você vai brincar de ser professor de jutsu? Sim Vovô, você brinca comigo Mas isso não é uma brincadeira Você sabe disso, né? Ai, tá Mas eu posso brincar Posso fazer isso com ela? Pode Eu deixo Mas O que? Eu vou ficar olhando, hein Eu vou ficar olhando Mas uma coisa Ah Ela me falhou Que quando ela foi no estresse do Dorotimaru Ela tem O que? Ah Lembra que ela Que a gente é o Dorotimaru, né? Sim, sim Ela falou que ela tem várias células De vários ninjas nela O que? Deixa eu ver Pera aí É sério Cara Cadê ela? Deixa eu ver Ela realmente tem, vovô? Tem mesmo De qual ninja? Tem Tem células de Hã? Tobirama? Do Tobirama Do segundo Hokage? Ela tem células do segundo Hokage Mas E do E do Ai, eu não acredito nisso De qual, vovô? Ela tem do segundo Do terceiro E tem também As células de alguns ninjas A parte Que tem outros elementos Ai, meu Deus Então eu vou ser muito forte? Então ela vai controlar vários elementos Ela vai ser forte, vovô Sim, sim, sim Sim, sim Meu Deus do céu Ai, então eu vou brincar De ser seu professor Nara A partir de hoje Não, não, não Eu sou o seu sensei Agora Como a sua primeira missão Você vai ter que fazer Uma limonada pra mim Saruto Ai, o que foi? Isso aí não é treinar alguém Lógico que é Vai lá Nada Faz uma limonada pra mim Agora Vomito Vou colocar bastante açúcar Ai, meu xixi de novo Ai, minha primeira missão Foi muito boa, né, vovô? Lógico que foi Espera aí Espera aí Que eu vou ajudar ela a fazer Só um pouquinho Ai, meu Deus O que eu estou fazendo aí em cima? Ai, meu Deus Ai, eu não consigo subir Estão prontando aqui em cima Nara, aqui, ó Isso, muito bem Muito bem Ó, é assim mesmo que se faz Tá? Ai Ó, não tinha suco Então a gente fez uma carne Muito gostosa pra você Aí, ó Eu vou comer Eu vou comer Meu Deus Que está nervosa essa carninha Espera aí que eu tenho que gastar energia Né, vovô? Tenho que gastar energia antes Calma aí Calma aí Que eu vou correr Aí, beleza Beleza, agora eu vou comer Ó Vamos ver se a comida da naranja é boa Vai Ai, meu Deus Meu Deus Eu estou passando mal Foda, Jack Ah, toca aí E eu quis aproveitar de você É